Aqui um tema que mexe muito comigo, porque eu dei aula de alfabetização na idade certa. Esse é um foco do programa, alfabetizar para valer. Dei aula de alfabetização e foi uma das atividades mais gratificantes em toda a minha vida. Antônio Cardoso nos conta mais a respeito. Seja bem-vindo, querido amigo, e uma ótima tarde para você, Antônio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora no Balanço Geral. Olha que coincidência, Sérgio. Eu também dei aula de alfabetização. Minha primeira formação foi letras, então é um tema que eu gosto muito de conversar. E também esta semana, na terça-feira, foi o dia nacional da alfabetização. Momento ideal para a gente fazer um balanço e conhecer um caso de sucesso aqui em Segipe, como o programa Alfabetizar para Valer. Quem vai conversar com a gente, explicar tudo isso, é a Andréa Dantas, que é a gerente do programa aqui da SEDUC, da Secretaria de Estado da Educação. Andréa, muito bem-vinda. Uma boa tarde para você. Explicar para o pessoal de casa o que é o programa Alfabetizar para Valer. Mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes também. O programa Alfabetizar para Valer é uma política em regime de colaboração com todos os municípios aqui do nosso estado. É um programa que a gente tem aí regulamentado por lei desde 2019. Iniciamos as atividades do programa com a implementação das ações no início de 2020, mas aí fomos pegos de surpresa com a pandemia e ficamos no ano de 2020 fazendo formação voltada, tanto para a educação infantil, mas um atendimento assim, de forma remota para o ciclo de alfabetização. Agora, nos anos de 2021 e o ano passado, 2022, nós passamos a implementar um ciclo de formação continuada para todos os professores da iniciativa pública do nosso estado. Independente de ser rede estadual, rede municipal, o programa Alfabetizar para Valer, ele atende todos esses públicos. Então, hoje nós temos 100% dos municípios do estado de Sergipe adesos ao programa. Nós temos formação continuada para todos os professores do último ano da educação infantil, o ciclo de alfabetização e para o terceiro ano do ensino fundamental. O terceiro ano do ensino fundamental, ele adentrou o programa em 2021, justamente por conta da pandemia. O nosso atendimento, ele ia até o segundo ano do ensino fundamental por conta do ciclo de alfabetização que finaliza os sete anos de idade. Mas por conta da pandemia, de forma excepcional, nós tivemos a inclusão do terceiro ano. Porém, nós percebemos a importância de termos incluído o terceiro ano no programa e já estamos agora, nesse momento, com a possibilidade da ampliação de forma permanente do terceiro ano para o programa. Perfeito, André. Muito obrigado pelas informações. É isso, viu, Sérgio? Como eu falei, né, esse é um tema que a gente gosta de conversar. Até queria mais tempo para falar sobre tudo isso, porque alfabetização realmente é um tema muito importante para a construção de um país melhor, né? Sérgio, é contigo. Eu também gostaria muito, porque educação é a solução e é essa mesma emoção que você vivenciou e eu vivi de forma plena. Alfabetizar é maravilhoso. Muito obrigado a vocês.